Olá pessoal, eu sou a professora Najara, técnica pedagógica da disciplina de matemática do departamento de desenvolvimento curricular. Aqui ao meu lado está o professor Adilson, técnico pedagógico da disciplina de língua portuguesa, também do departamento de desenvolvimento curricular. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o significado da palavra descritor, o que significa um descritor. De alguns anos para cá, no meio escolar, fala-se muito em avaliações externas, avaliações em larga escala e IDEB. E nesses momentos o termo descritor também é comumente citado. Mas você sabe o que essa palavra significa? Para entender o seu significado, precisamos compreender primeiramente que as avaliações externas, como o SAEB em nível nacional, o SAEB e a prova Paraná em nível estadual, são realizadas com o objetivo de fornecer informações para que gestores da escola e professores possam realizar um diagnóstico nas áreas em que atuam e planejar ações educativas mais eficientes. E que essas avaliações são elaboradas a partir de uma matriz de referência. Quando nós pensamos em matriz de referência, precisamos compreender exatamente o que é a matriz. Então a matriz, ela é um conjunto de conhecimentos recortadas do currículo. Por isso que ela é formada por um conjunto de tópicos ou temas, né, que representam em subdivisões, de acordo com esses conteúdos que foram para essa matriz. E aí, nesse conjunto, nós temos as habilidades a serem avaliadas, que nada mais é do que o conhecimento. Isso resulta, então, no descritor, que é o conhecimento ou a habilidade que é avaliada nessas avaliações. Quando nós pensamos, então, nessa matriz, ela é formada justamente por competências e habilidades. Então, um conjunto de competências e um conjunto de habilidades. Por exemplo, em língua portuguesa, nós avaliamos leitura. Aí, quando se trata de leitura, quais são os conhecimentos avaliados? Que aí, se resulta em descritores. Por exemplo, buscar a informação em um texto, uma informação explícita. Vejam que é um conhecimento de leitura. Então, foi para a matriz como descritor. Quando eu penso em inferir conhecimento de uma palavra ou expressão no texto. Outro conhecimento também de leitura, que aí vai com o descritor, a habilidade para essa matriz. Vejam como é simples você compreender o que é o descritor. Em língua portuguesa, nós falamos em descritor justamente nesses conhecimentos de leitura. Em matemática, o foco é a resolução de problemas. Então, como exemplo de descritor, identificar informações apresentadas em tabelas ou diferentes tipos de gráficos. Por meio deste descritor, pretende-se avaliar a habilidade de um estudante analisar tabelas ou gráficos, extraindo deles as informações necessárias para a solução de um problema. Espero que tenhamos ajudado. Um bom curso e um bom trabalho a todos. Até mais!